Eu quero dizer, Henrique, não vai ter promoção, assim como na partida anterior contra o Remo. O torcedor vai ter que comprar o ingresso. Conversei com o presidente, ele disse que o público, a expectativa dele é de 10 mil pessoas. E vocês, jogadores, como vem tudo isso e tal? Acho que o torcedor poderia comparecer num número maior mesmo sem essa promoção da garrafa PET. Boa tarde, né? É, acho que nós jogadores, né, esperamos sempre um público sempre maior. Acho que, como a torcida fez aqui uma festa contra o Crack, contra o São Caetano, acho que a gente espera essa festa, o estádio de Santa Cruz lotado, né, que é a casa do Botafogo. A torcida nos empurrou muito nessa Série D. Foi onde a gente chegou, a gente tem que dar mérito também à torcida, a esse grupo. Espero, né, claro, um Santa Cruz lotado, já minha terceira final aqui no Botafogo. E eu espero, sim, conquistar esse título. Esse título está engasgado. Está sempre o vice aí, mas esse grupo está querendo, vamos em busca desse título. Quais são as outras finais, a Copa Paulista e a Copa São Paulo? É, eu disputei o Sub-20, né, contra o Mogi, em 2013, e a Copa Paulista em 2014. A Copa São Paulo desse ano você não participou? Não, não joguei. Então, quer dizer, fala um pouquinho mais sobre isso. Ficou engasgado mesmo, porque nas duas vezes o Botafogo ficou em convite do campeonato, né? É, no Sub-20, né, todo mundo viu, nosso time saiu na frente contra o Mogi e a arbitragem meio que complicou o nosso jogo. A gente teve que vir aqui reverter, mas não conseguimos. Na Copa Paulista, a situação da chuva, né, saímos no 1x0 lá em São Caetano contra o Santo André. E aqui, o 1x0 chorado, né, então foi uma perda, assim, muito grande pra gente, que a gente queria sair com esse título. E, graças a Deus, tenho a oportunidade de novo de voltar à minha terceira final. Eu que fiquei quase quatro meses parado, né, e Deus me deu essa oportunidade de novo de voltar à semifinal. Muitos falaram pra mim que eu ia voltar só no Paulistão. Eu tava parado, tava fazendo só fisioterapia, minha cirurgia deu uma inflamação. Eu tive que voltar à fisioterapia pra me recuperar. E poucos sabem, mas eu voltei a treinar na quarta-feira. Na quinta-feira, o Veiga já me relacionou. E quando deu os 20 minutos que o Dudu machucou e o Sidney, junto com o Veiga, me chamou, eu falei, pô, é minha hora. É minha hora de mostrar. Eu tô há tanto tempo esperando. E a oportunidade apareceu. E, graças a Deus, eu pude fazer o meu papel e ajudar a equipe. Ô Carlos, na ocasião das duas finais que você participou, o Botafogo fez o segundo jogo no Estado de Santa Cruz. E dessa vez vai ser diferente. O segundo jogo será fora de casa. É uma pressão a menos pra você, se entrarem no gramado e jogar fora de casa. Pode ser melhor aí pra tirar a assassina de vice-campeão do Botafogo? Pode ser sim, né. Acho que na Série D a gente vem fazendo o segundo jogo fora, né. O primeiro jogo a gente vem sempre tendo resultado. Claro que vai ser um jogo muito difícil. Muitos estão falando que o time do River é fraco, mas não é. É um time muito qualificado. É um time que vem pra ir em busca do título. Tem o seu fator casa. E, claro, primeiro jogo em casa, o Santa Cruz lotado, a gente tem que fazer o resultado. Pro segundo jogo tentar administrar ou buscar o resultado. É o que a gente quer. O grupo tá focado demais. E acho que tem que ser diferente. Como foi diferente, duas finais em casa. Acho que essa terceira fora, espero sair com o título. É uma oportunidade muito grande pra todo mundo. Todo mundo quer colocar o seu nome na história do clube. Já colocamos com acesso, mas passou o acesso, a gente já quer o título. Queria classificação, classificou, já quer o título. Então, eu como tô há quase quatro anos aqui no clube, esse clube pra mim é como se fosse meu time do coração, né. Meu time do coração que me formou, que me colocou no profissional. Então, eu só tenho da graça a Deus por estar aqui. E eu quero muito dar esse título no Botafogo, que ainda tá engastgado. Carlos, boa tarde. Agora, falando desse primeiro jogo contra o River, você vai ter, pode ser aí, a sua oportunidade de iniciar entre os titulares, né. O Dudu sentiu, o César ainda tem dúvida, tem o Diego Pituca, que faz essa função. Mas você foi muito bem. Acho que o Vega aprovou o seu jogo lá contra o Remo, no Mangueirão. Você também tá tendo essa possibilidade de entrar como titular na partida aqui, pra se firmar e, quem sabe, já pensar no Paulistão, até porque você tem um contrato com o Botafogo. É, essa da escalação é com o Vega, né. Ele que vai ajudar o time do River, vai ver como que ele vai entrar, se ele vai entrar com o volante mais de marcação, que o Dudu se machucou, o César teve que fazer uns pontos na lesão dele. Então, eu tô na expectativa, eu tô, vou continuar trabalhando. Se for pra ficar no banco, pô, tranquilo. Pra mim já é uma oportunidade muito grande aí pro jogo. Quando eu fui pro jogo, já fiquei muito feliz de estar voltando, de estar com o time de novo. Mas, se for pra ser titular, eu sei que eu tô preparado. Hoje eu estou preparado. Por tudo que eu passei, já, minha cabeça já é outra. Então, eu quero, assim, ser titular, se for. Mas, claro, respeitando meus companheiros, respeitando o Dudu, que é o titular da posição. E, se ele voltar, eu tô tranquilo e sei que ele vai fazer um ótimo papel. Essas oportunidades também, você falou de superação da lesão, né, de acabar também com essa cena de vice-campeão. Mas isso também serve pra comprovar, não só pra diretoria, pra torcida do Botafogo, que os jogadores que vêm da base, você, o Mancini, que também entrou lá na partida contra o Remo, e outros que estão esperando a oportunidade aí, tem a capacidade de fazer esse futuro do clube numa série C, numa série B de Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. Mostrar potencial desses jovens jogadores, que é difícil chegar no profissional e quando tem, são poucas as oportunidades? É, o Botafogo tá com, como diz o Hino, o celeiro de campeões. É muito, muito, já vem anos já a base sendo finalista. Esse ano é o Sub-17. Todo ano tá chegando, chegou na Copa São Paulo. Então, a diretoria tem que tá passando essa confiança e tem que confiar mais, porque tem muitos grandes atletas aí, novos, e que podem, sim, dar um futuro brilhante ao Botafogo. E futuro também financeiramente, né? É que tem grandes jogadores, já foram, como o caso do Alex, Wesley, Vitinho, são companheiros nossos que foram pra grandes clubes. E tenho a certeza que podem também compor o elenco profissional, e jogarem, né? Então, tem o caso do Mancini, do Caio Juan, que são jogadores da base, que o Caio Juan tá fazendo um excelente campeonato. Pra mim, ele, com o Mirita, são jogadores que irregulares, que não caem nenhuma das partidas. Então, são jogadores que o Botafogo tem que aproveitar, que são jogadores da base, e dar valor a eles, né? Ó, Carlos, até quinta-feira, até sexta-feira, no dia da viagem, você tava fora da lista dos convocados, aí o Veiga até trocou por um outro jogador, você viajou de última hora. Primeiro, você esperava viajar, e há um mês atrás, você esperava ainda participar de algum jogo desta competição? O que você pensava há um mês atrás, né? Você tava na recuperação, e você entrou com 20 minutos, acabou sendo um dos melhores em campo, foi capa do jornal, eu quis comprar um jornal, mas não achou em nenhum lugar. Verdade. Foi uma mudança muito grande, aí num final de semana só, né? Muito grande, muito rápido. Eu, claro, eu esperava, né? Na minha cabeça, eu queria trabalhar, eu tava vindo fazendo só parte física, mas de vez em quando senti um pouco algumas dores, mas aí fui aperfeiçoando, fui trabalhar na parte física, na fisioterapia. Não esperava, mas não esperava pelo que falavam, né? Que, ah, pra você só no Paulistão, só, pô, recupera, tenta ir devagar pra eu não ter que voltar. Eu bati e voltava pra fisioterapia, bati e voltava. Então, pra mim, eu ficava triste por causa disso. Então, eu falei assim, eu até falei com o Samuel, falei com o Jardel, falei, pô, a alegria minha é ir pra esse jogo. Eu só quero ser convocado, só quero estar entre o grupo. E, pô, quando saiu a relação, eu tava convocado. E com 20 minutos eu entro, e, como você falou, capa do jornal. Eu fui correndo atrás de alguma banca pra comprar o jornal, mas não achei. Mas, lá em Belém, isso, capa do lance. Então, eu tenho que dar glória a Deus por isso, né? Porque, em todo tempo, ele é fiel conosco, com esse grupo. E, como a frase do nosso grupo diz, né? O lenço está dobrado. E tenho certeza que esse grupo vai em busca desse título. E, se for da vontade de Deus, vamos sair campeões. Explica essa frase pra gente. É uma passagem na Bíblia, né? Que Jesus, quando ele ressuscitou, ele ensinou aos servos dele que, quando o lenço tivesse dobrado, é que, nas refeições, o lenço dobrado na mesa, é que ele ia voltar ainda pra se juntar aos servos dele. E, se o lenço tivesse embolado, usado já, que os servos já podiam recolher. Então, o lenço dobrado é que ele ainda está conosco, que as bênçãos pras nossas vidas ainda vão acontecer. Que, no tempo dele, tudo vai se cumprir. Então, foi isso que aconteceu muitas coisas no nosso grupo. Muita gente desacreditava no começo. E ele foi trabalhando, trabalhando. E pode ver que o lenço está dobrado, que muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. e eu acho que o grupo todo leva essa frase e vai levar pra vida, porque o lenço está dobrado nas nossas vidas. Foi isso que aconteceu. Deus esteve conosco o tempo todo. . . Obrigado!